Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o segundo ano de publicações da coleção da minha Biblioteca Católica. Já fizemos um vídeo tratando sobre o primeiro ano que está aqui no canal, onde apresentamos os 12 primeiros exemplares dessa coleção. Agora iremos falar do segundo ano que trata de obras imprescindíveis, que têm biografias de santos, obras que são realmente fundamentais para quem é católico. Então a coleção do segundo ano são esses exemplares aqui. Do primeiro ano são esses aqui que nós já falamos aqui no canal e aqui temos o segundo ano. O segundo ano começa com a publicação da biografia de Dom Bosco, São João Dom Bosco, escrito por Alfred, que é uma biografia completa. Tem quase 500 páginas, mais de 500 páginas nesse exemplar e é um conteúdo realmente muito bom para quem gosta do Dom Bosco. É uma obra completa aqui da biografia dele. Em seguida nós temos também aqui a vida de São Paulo, o apóstolo dos gentios, escrito por Tricot, tratando das viagens que São Paulo realizou. É uma obra realmente muito boa para conhecer esse grande apóstolo aí. Em seguida também tivemos a publicação do Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Uma obra realmente ímpar, uma obra muito boa para quem quer conhecer mais sobre Maria, sobre todo o estudo que ele fez em relação a ela. Vale muito a pena conhecer mais Nossa Senhora através dessa obra de Santo Afonso de Ligório, que está nesse acabamento muito bonito, em capa dura, aqui pela minha biblioteca católica. Em seguida nós tivemos também a publicação da biografia de Santa Rita de Cássia, escrita pelo Padre José Rodrigues Cabezas, que é também uma grande santa católica que teve uma vida muito conturbada, muito agitada, mas bem interessante. É uma grande santa nessa publicação da minha biblioteca católica que você pode ler. Em seguida nós tivemos a publicação do livro A Imitação de Cristo. É uma obra que eu gosto bastante, que tenho muito carinho por ela. E não só isso, mas como a própria diagramação e a forma como foi feita também, foi uma publicação muito bonita. Eu tenho várias edições do livro A Imitação de Cristo e para mim essa edição é a que eu considero mais bonita e a que eu gosto mais. Temos aqui em capa dura, como sempre, no mesmo molde aqui das publicações da minha biblioteca católica. E essa é uma edição com reflexões de São Francisco de Sales, além de ter a tradução aqui do Padre Leonel Franca. Então é uma edição que eu gosto muito em capa dura, como eu já falei, e nesse bom acabamento da minha biblioteca católica. Temos depois a publicação da história de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Então aqui é uma biografia desse grande santo da igreja católica nessa bela edição aqui da minha biblioteca católica para fortalecer mais a sua fé através de uma vida de um santo como o Santo Antônio de Pádua. Em seguida temos Filoteia. Assim como o livro A Imitação de Cristo, o livro Filoteia para mim é um livro imprescindível, é um livro muito bom para quem é católico, deve ler. É uma das obras mais basilares da igreja católica. São Francisco de Sales. Essa obra de auto-reflexão, de pensamentos sobre a vida católica, é uma obra realmente muito boa, que você deve ler. Está nesse belo acabamento aqui, digno da própria obra de São Francisco de Sales, em capa dura, muito interessante aqui. Logo depois tivemos a publicação do livro A Vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio de Alexandria. Então um santo da igreja católica escrevendo sobre a vida de outro santo. Além disso, além de ter A Vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio, tem também uma conferência de São João Cassiano sobre a virtude monástica. Então para quem gosta das virtudes monásticas, para quem gosta dos monges, essa edição está imperdível, em capa dura como sempre, e em um bom acabamento, como vocês podem ver aqui, A Vida de Santo Antão. Temos depois a biografia de Santa Catarina de Sena, uma biografia muito interessante, escrita por Sigrid Monset. Uma santa muito brava, no sentido de ser muito corajosa, e realmente muito bom conhecer mais sobre a vida de Catarina de Sena, por sua dedicação à igreja, por sua fé e por seu exemplo de vida. É uma grande santa, doutora da igreja Catarina de Sena, e muito bom conhecer mais aqui, através dessa biografia de uma santa, escrita por Sigrid Monset. Em seguida, nós temos aqui a publicação do livro O Segredo Admirável, do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grinon de Monfort. No primeiro ano já foi publicado o Tratado da Verdadeira Devoção, em capa dura, e agora mais uma obra de São Luís Maria Grinon de Monfort, tratando sobre o Santíssimo Rosário. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Rosário, essa é uma obra realmente muito bonita, que você pode ler e aprender mais sobre o Santíssimo Rosário. Logo em seguida, nós temos Santo Agostinho, O Sermão da Montanha, e vem junto, dentro desse livro, a biografia do Santo Agostinho. Então, já tivemos a publicação na coleção do livro As Confissões de Santo Agostinho, e agora o Sermão da Montanha, onde Santo Agostinho vai comentar aqui esse trecho do Evangelho, que é tão importante. Então, é uma obra muito boa para quem quer colecionar, para quem gosta do Santo Agostinho também. E, por último, a última publicação, completando aqui mais um ano de publicações da minha Biblioteca Católica, A Vida de Santo São Bento, escrita por São Gregório. Então, bem interessante. Enquanto aqui temos A Vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio de Alexandria, nós temos aqui A Vida de São Bento, escrita por São Gregório. Duas biografias de santos, relacionadas à vida de montes, à vida monástica, escrita por santos. E aqui São Gregório, ele narra a vida de São Bento, muito interessante, além de acompanhar, logo depois da biografia, a regra de São Bento. Ou seja, aquelas regras que o próprio São Bento confeccionou para os seus monges e para a regra da sua ordem. Então, é um livro muito bonito, que vale muito a pena conhecer mais sobre São Bento, que foi realmente um dos pais da Europa, um dos pais fundadores da Europa, pode-se dizer assim. Então, são essas obras que completam mais um ano de publicação da Minha Biblioteca Católica. Logo depois, já tivemos o terceiro ano, iniciando com o Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Jesus. Então, são esses exemplares. Como sempre, as edições vêm acompanhando cada edição, um livrinho como esse aqui, Meditações para Vivente e Natal, de Santa Fonte de Ligora. Vêm sempre um livrinho ou algum brinde, junto com marca página. É uma coleção que realmente vale a pena, né? E esse é o segundo ano, somado aqui com mais um ano da Minha Biblioteca Católica, completando dois anos de publicação, como vocês podem ver aqui, já completando uma prateleira da estante, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, se você não está inscrito ainda. Deixem nos comentários o que você achou desse vídeo. E é isso. Muito obrigado pela atenção.